Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra fazer mais um daqueles vídeos Cada caixa é uma morte no CSGO, mas antes temos 800 dólares aqui no csgo.net pra gastarmos aqui no site Se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, e você vai ganhar 40% de bônus no depósito Então meus manos, temos as novas caixas semanais aqui no csgo.net e vamos dar uma testada nelas É a semana especial Mass Effect Eu não sei o que é isso, mas... Vamos lá, 10 caixas do Shepard, eita porra Tá alto o volume, tá alto o volume, ai meu Deus, pronto Ah, acho que deu merda 50, a gente gastou 100, mais 10 Opa, veio uma Alpi Opa, essa CZ salvou, velho 100 virou 130, 100 virou 70 100 virou 60 100 virou 60 Mais 100, mais 100 virou 80 Vamos fazer um contrato com essas 80, velho 80 dólar no contrato como quem não quer nada, velho Bora 80 virou 130? E no meu mundo, velho, no meu mundo, 130 vira 500, velho Empurra! Tá bom, velho, tá bom Tá, vamos testar agora essa Urdinot Rex 60 Mais 10 70 70 virou 60 70 virou 60 Últimas 10 60 Vamos fazer um contrato com essas 60 Naquela pegada, velho 60, pum 20 Mano, 20 vira 200, velho Vira Nossa, achei que ia Por um segundo eu achei que ia Agora essa daqui, mano Normally 10 20 Hum, deu bom 30 40 50 Opa, 54 Vamos fazer um contrato com elas A gente tá fazendo naquela pegada, velho A gente abre 50, pá, contrato e boa 20 20 20 vira 300 Eita porra Beite Beitou, beitou, beitou Mano, vamos abrir essa daqui, ó Garros Eita Mais 10 Mais 10 É, mas... Opa, 30 Vamos fazer um contrato com esses 30 Essas caixas mais baratas Elas têm a chance de vir coisa boa Tem, mas a porcentagem é menor também, né, velho Por último, essa Reapers, velho Ela custa 80 centavos só Tipo... Dá pra abrir bastantão dela Porque aí você tem uma chance de ganhar o item melhor Essa SSG Tá, galera, agora A gente já perdeu 400 dólares Nessas caixas novas Agora eu vou tentar, velho Duas caixas de faca Duas caixinhas de faca Como quem não quer nada E essas duas facas que virem Eu vou tentar uma luva que eu tô querendo Pro meu inventário, velho Nossa Abalo Peraí, antes de qualquer coisa Vou fazer um contrato 200 dólares Tem 400 pelo menos, vai 180 Ah, velho A chance de eu perder é altíssima Mas vai, velho É, mano Nem sempre dá bom Serviu de aprendizado Agora vamos lá jogar o MM A cada morte eu vou abrir uma caixa Pra ver se dá bom, velho Vamos fazer a cada morte uma caixinha, galera A cada morte uma caixinha Bora, eu vou comprar já, velho Tem que ser uma caixinha da hora, velho Mano, vou abrir uma caixinha da Operação Libertação, mano Não, eu queria aquela caixinha da... Eu quero abrir aquela caixinha da Alpias e Move, velho Comprar 30 caixas dessas, irmão Tem B, tem B Vamos lá, a cada morte uma caixinha Assim, bora Tu tá de P250 que eu jogar no L Pula 6, tu votou de pistola, que que é isso? Graças a Deus Meu sinto Deus, morramos de que era a nossa forçada, mano Tem B-65 Eu morri de propósito pra abrir a primeira caixa Eu morri de propósito pra abrir a primeira caixa, é claro, né, mano? Velho, na primeira, irmão Uma caixa, uma faca Uma caixa, uma faca É isso, irmãos Podia ter vindo alguma coisa... Mano, podia ter vindo alguma coisa... Uma faca mais da hora? Podia Podia ter vindo uma faca pior? Podia Então tamo suave aqui, mano Pomba, acabou de começar o jogo Isso é chato, hein, mano Cara, não tem nem microfone, velho Tudo errado Tem um mutado ainda, né, velho? É louco, velho Acabou o vídeo Ah, ele tem microfone, velho Ele tem, ele tem Ele tem, velho Ele tem Tem B-90, velho Ele tem, velho Ele tem microfone, velho Pim, obrigado pelo sub, lindão O cara tá pistola ali do primeiro round, velho Isso aí, ele chega do nada Um puta xingando todo mundo Liga, caverna Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega Uhul Já tem cadeira, liga Ai, velho Já podemos parar por aqui o vídeo, né, mano E um nilba, mano Cara, tá trolando o game Dois areia e um nilb do ar, mano Cala a boca aí, cala a boca aí, louco Sim, sim, os dois areia, mano Os dois areia, mano Velho, que coisa vai falar, mano Ai, passou a caixinha L Tapete Velho, estão na B todos Ele tem três na B Enquanto eu troco, o pombo tá onde, velho? Nossa, mano Olha o que o cara me faz, mano Nossa senhora, velho Isso vai falar, vai falar, mano Você jogou igual um tanso, velho Pô, o pombo deixou todo mundo entrar bem Ficou putinho com o cara, velho Caralho, é difícil, velho Muito, muito, muito Passou o pombo pra plantar 79 Esse pombo é meme, velho Só pode Acertei o tiro ainda, velho Ai, velho Ô, Adriano Você tem que deixar o pombo no vídeo Pra galera do vídeo entender Você tem que fazer um compilado De melhores momentos do pombo, velho Ah, tem um liga Liga, liga, liga Bombe Bombe Bombe, elefante Peguei um meio Peguei um rato C4 do pombo Ah, C4 é do pombo lá, velho O que é isso? Ah, cadê, velho Esse pombo Alguém tem um clipe do pombo? Dá pra fazer um best moment Sof pombo, velho Best of pombo Quando joga Não joga ele aí, galera Não joga ele aí, velho Não joga ele aí, velho Não joga ele aí, velho Tem mais um op, dá Me admirou o pombo Ah, eu não desconfiei que ele estaria ali, eu achei que ele tava dentro da caverna. Mas a culpa que eu morri é sua. Com certeza, mas que bom que você entendeu dessa venda. Rato, rato, rato. Passeiro, vou salvar. Tem um laranja, cuidado. Me chama de laranja, aí eu respondo. Não, laranja, sou eu que tô em primeiro. Cbcinha tem, cuidado. Agora eu vou trabalhar só me lancer. Tem um van na B, velho. Cbcinha. Peguei um na B. Cbcinha. Tem um L, velho. Ai, tem um L, velho. Tô, bê, tô. Pro mesmo lugar plantar isso ou não? Isso não é possível. Provavelmente não é possível. Peguei um A. Fiquei CT, velho. Tá, tá bom. Eu deve ficar aí, eu não... Devou o HS e liga 91, velho. É isso. É isso. Tô. 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 Tô.